Gabi, queria saber de você, o que aconteceu ali com você e com o goleiro que no primeiro tempo ele tomou um cartão amarelo ali numa situação com você e no segundo você tomou um cartão amarelo numa situação com ele? Não, não foi comigo não, no primeiro lance que ele tomou o cartão ele foi falar com o juiz, ele saiu do goleiro para falar com o juiz e no final do jogo também ele falou comigo, eu falei com ele e o juiz me deu o cartão, mas não foi nada de especial. Gabriel, quer dizer, 1x0 de vantagem mínima, como é que fica o clima para o Maracanã no final? Você até dizia lá, vamos ver como é que vai ser lá no Maracanã, o que dá para esperar? Claro que queríamos a vitória, eu acho que tivemos chance para isso, eu tive chance para fazer os gols, mas acho que sim, nosso time se comportou muito bem, a gente sabia que era muito difícil jogar aqui contra uma grande equipe, também tem a questão da altitude, então assim, a gente tem todas as condições de chegar no Maracanã na nossa casa com a nossa torcida de reverter o placar. Gabi, falando em inverter o placar, o Flamengo já inverteu o placar contra o Galo no ano passado, aquela situação do inferno, o Flamengo já inverteu o placar em uma final de liberadores em 5 minutos, o que você pode falar para a torcida para preparar uma festa para a semana que vem? Não, é como eu falei, a gente tem que fazer o nosso trabalho, óbvio que a gente queria muito sair com um resultado positivo aqui hoje, mas creio eu que fizemos um bom jogo dentro do que a gente podia fazer, questão da altitude, assim, tivemos mais chances do que eles, na minha opinião, eles tiveram a bola, mas talvez a gente teve as chances mais claras para fazer o gol, então, agora é esperar o apoio da torcida, a gente sabe que eles vão comparecer, que eles vão apoiar a gente e que essa energia positiva já começa de hoje, que a gente possa, em casa, no Ninho, trabalhar para melhorar algumas coisas e que eles possam dar energia positiva para a gente, para a gente ser campeão. Ah, o testamento complicou muito? Complica, mas...